No vídeo de hoje, galera, nós vamos ter uma competição super legal que, no caso, é o seguinte. Todas as pizzas que vocês comerem, eu vou pagar! Finalmente chegou esse vídeo, galera. Realmente, eu tava há muito tempo prometendo e hoje nós vamos fazer isso. Cada coluna tem aí uma quantidade de pizza. Tem ali a coluna dos 5 reais, que são pizzas em cubos. Tem a coluna de 10 reais, que, no caso, são fatias menores. Tem a de 20, que já são maiores. Tem a de 50, que já são fatias grandes. E tem a de 100 reais, que é uma pizza broto. É uma pizza inteira, entendeu? Então, assim, cada um vai ter 3 minutos pra poder comer o máximo. E aí eu vou pegar e vou pagar em dinheiro vivo a pessoa que conseguir comer mais. Então, é isso. Esse é o vídeo, deixa muito like. 100 mil likes é a meta. Se tiver 100 mil likes, a gente pode fazer outros vídeos desse aqui. Inclusive, quero que vocês coloquem nos comentários aí sugestões, tá? Ideias. Aí, algumas sugestões pra gente. E vamos começar esse negócio. Eu sou o Resente e bora lá! 2 ou 1! 2 ou 1! Yes! Carol, então, é a primeira. É a primeira a comer. Gente, parem de perseguição comigo, juro. Sério, sempre sou eu. Perseguição escandal. Sério, sou eu. Vai, depois de você, quem vai? Você. É, eu vou ser o orelhinha. É muita perseguição, cara. Tá, depois de mim, vai para Moscone. Tá, e você vai ser o último. É, eu sou o último! Bom, enfim, gente. Então, vamos começar esse negócio. Nossa, eu tô triste. Não, eu tô, porque pra quê? Tô preparada. Eu tô muito triste da primeira, mas vamos lá. A Carolzinha, ela nem cadeira coloca mais. Não, ela já vai ver mesmo. 3, 2, 1, vai! Vai! Nossa, pegou aqui, ó o baguete ali. Pegou igual uma esfirra aberta, cara. Ó, mas... Essa parece que é fácil. É, vai? É. Não é tanto assim. Você olha a pizzinha, a pizzinha tem uma cara de safada. É. Você vai com 100, amor. Ai, você fala. Arregaço de dor. E o problema também é que enche, né? Tá deixando uma área ali. E ó, só pra lembrar, tem que comer a casca toda, tá? E eu já quero dizer que... Quanto tempo, Senhora? 50 segundos. Vamos para 1 minuto. E ela tá caminhando pro primeiro 100 reais já. Ela vai faturar. 1 minuto. Vai faturar. Me liquidou. Eita! Agora empurrou a bolha esfirra aberta. Foi com tudo, rapaz. Agora ela foi no... Foi que foi, nem pensou. Quanto tempo? 1,5. Você tem mais... Você tá na metade da prova e já faturou 100 reais. Para a tia, Marti. Agora tem que fazer as escolhas. A mosca, a mosca. Tira aí. Boa. E vai o último pedacinho. E... Foi. Dois minutos. Foi. E ela foi pra... De 20. Nossa, o tamanho da tela. Nossa. Caraca. É bravo esse desafio. Eu adoro esse desafio. Nossa, eu tô tensa. Esse é bom. Eu adoro esse desafio. Mas você vai pro próximo. É, Pedro, você vai... Agora não. Você vai ter que pegar 120 reais se ela conseguir. Vamos. Vou pegar ali. Dois minutos e vinte e cinco. Trinta segundos falta. Isso aqui tá já enchido. Já tá... Já cheio. Dois minutos e três minutos. Nossa, mas ela tá indo bem. Tá indo bem. Quinze segundos. Dez. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Caraca. Boa, Carol. Caraca. É isso aí. É isso aí. Como dizia Ana Carolina. Agora, você comeu cem reais, mais vinte reais. Meu cem quente reais. Difícil. Uhum. Nossa, quase um voo do nariz. E você vai ter que bater agora, hein? Eu quero bater na bolsa, velho, juro. Caraca, bater esses 120 reais aí você tem isso, hein? Vai ser complicado. Mas tudo bem. Vamos. Vamos pra batalha, guerreiro. Gente, tô preparado aqui. Que é ketchup na mesa. Três minutos. Eu já deveria deixar o ketchup aqui, né? Não. É ketchup na mesa. Ah, tílio. Vai. Três, dois, um, valendo. Valendo. Beleza. Estou errada. Beleza. Beleza. Será que ele falou? Beleza. Nervo. Boquinha nervosa para... Boquinha nervosa. Engraçado que ele vai com muito acídio ao pote. Ele vai. Porque ele tá assim, ó. Daqui a pouco ele não consegue mais. Vamos aí. Foi... Espagaz. Espagaz. O problema é a massa. Tipo, se eu recheio aqui... E ele não gosta da borda, né? Não. Não gosta. Mas ele vai... Ele é anti-borda. Mas como ele mesmo disse, lembrando que a borda vale. Tem que comer a borda. Eita, bexiga. 4 ouro, 20 reais. Parece um... Eu imagino. Come. Gente, ele tá rápido, hein? Ninguém tá igual eu. Olha lá o tempo, ó. Ih. E aí, Dona Pato. Ih, Maldito. Pegando a barofa. Ui, ó. Nervoso. Pra acabar o... Não ia dar nervoso. Não ia falar o tempo. Não ia falar. Óbvio que eu falo. Estou enxergando pra meio. Vai, Bel. E 40. Come logo isso aí. Vai, Luiz. Não vai fazer pra mim. Tem goiça. Nossa, mas é um toletão ali. É, tem um minuto pra comer. Só que eu tenho que passar a caralho. Eu tô pra ver o boi. Vai, Luiz. Tá louca. Ei, eu tô aqui. Não vai, Luiz. Vai. Um minuto. Nossa, filho. Vai, Murdisquinha. Vai, Murdisquinha. Vai, Murdisquinha. Um pouquinho de passarinho. Vai, Murdisquinha. Vai, Murdisquinha. Não, você quer ver? Eu já até sei que ele... Não, Murdisquinha. Vai passar mal. 2 e 40. 15 segundos. Ai, menino. Não. Não. Não, 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 não. 4, 3, 2, 1. Ih, dá mais. Nossa. E eu ia falar pra você pegar a outra ali, ó. Não cabe. E eu ia pegar mais boa, você ia passar. Ah, ele fez 130, gente. Uuuu. Nossa, filho. Uuuu. 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 Eu quero print na minha mesa, eu juro. Olha isso, faz de novo. Uuuu. Uuuu. Não foi bem, você mandou bem, você mandou bem. Ah, mas vamos falar uma coisa. É. Foi pau a pau comigo. Vocês estão chegando no limite ali. É. Bora, gente, eu preciso passar o Pedro Afonso agora, já que agora ele está na liderança e estou muito preparada, deixa comigo. Você vai bater 130 reais. 3, 2, 1, valendo. Nossa, amiga. Vai, amiga, você consegue. Vai, meu amor. Se dobrar ela não é melhor não? Gente, é difícil demais. É difícil. É difícil mesmo. É difícil mesmo. É complicado, é hard. Hardcore. 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 Meu amor. Tão linda, eu comei. 30 segundos. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas tá tudo grossa. Eu tentou leite. He, 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 he. a gente não tá tudo bem é me dizer a gente o rarraga agora o meu de me vai vida olha um pouco a pizza na boca e olha a a a ela não faturou em ganhou ser a última escada e a mãe olha isso tudo isso tudo em Arrotei! Miga, vai na de 10, vai na de 10! Vai, coloca tudo na boca! Enrola o pastinhaque! Falta! 2,30! 2,30 amiga, vai! Você tem que comer 3 pedaços, 3 para empatar! Agora vai ter de 5, nossa! Tá muito quente! Quente? 2,50! Tá quente, velho! 5, 4, 3, 2, acabou! Amor, você foi bem! Você foi muito bem! Você fez 110 reais! 110 reais! Incrível! Boa, amor! Foi bem, mas não consigo passar o pai! Pera, acho que eu consigo te passar! Mano, eu também consigo me passar de novo! É, eu também consigo! Mas, enfim! 130 reais! Eu fiz, ela fez 110, e agora vamos para o último! Deixa pro pai, vai! Joãozão! Vaza! Gente, eu tenho uma missão em minhas mãos! Que é acabar com a reinada do Pedro! Tem que tentar, tem que tentar! 3, 2, 1, valendo! Tô! Um, pai, irmão! Pai, irmão! Nossa! Corte! Gente! Ele põe uma tática boa! Qual? Fazer gominha! Estobrar a pizza! Tem mais... Eita bichinha, ó o Pedro desesperado já. Ai, Pedro, só perdeu o peixe de lavada. Vai, amor. Vai, João, dá uma sova nele. É. Como que ganha desse jeito, gente? Não ganha. Não ganha. Não ganha. Todo mundo torcendo por isso. É, não ganha. É só você que quer ganhar. É. Podia te deixar de acompanhar. Ih, trava o peixe. Ai, amor. Nossa, Liz, não vai ver. Deve ter uma piscina descendo na garganta dele. Na garganta dele, né? Caraca. Vai, amor. Fiz na goz. Dois minutos. Dois minutos. Olha. Vai, Nubito. Toma, seu nube. Nube. Vai, Nubito. Tempo. Hã? Dois minutos. Quanto tempo? Dois minutos. Agora? Não. Ele não quer me mostrar. Hã? 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 Deixa eu ver. Hã? 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 E 5, 2, 3, 2, 1, acabou! Vai que menino peço! Empatou! Empatou! Você ganhou 130! 130! Você ganhou, Alex! Você ganhou, Alex! Segura, vai não cair! É, se cair, acabou! Não, Alex, você consegue! Come! Come! Que outro desses dedos aí? Se 5 até me perde! 5 até me perde! Ué, tem que jogar molho fora! Nossa, tá difícil! Jogar molho é difícil, hein? Mas também, tem 4 pincelinhas! Tem 5 pincelinhas! É, então! Isso não te ia valer, velho! Ah não, o Paz colocou uma inteira na boca também! É isso aí! Mesmo indo depois, tem que fazer tudo isso pra poder ganhar do pai! O pai é bravo! Mas ele ganhou! Ué! A mamãe foi incrível! Fácil! Fácil! Tudo bem, é fácil, irmãe! Bom, enfim, galera! Então o João Vítor, ele faturou 135 reais! 130 reais! Eu preciso de 135 reais pra dar pra ele aqui! Aí, João, acabei de fazer um pizza ou sim! E se ela conseguir acabar até agora a pizza! Eu vou acabar o vídeo e ele não vai ter acabado a pizza! Toma, cara, Nubi! Ai, ai! Bom, o meu reinado chegou ao fim! Na verdade, assim, não chegou ao fim, né? Ele só deu uma suspensão! Não, chegou ao fim, chegou ao fim! Mas ele vai voltar! Então, é isso! Deixa muito like nesse vídeo! 100 mil likes é a meta! Se inscreve no canal pra você não perder nada! E lembra de seguir todo mundo aqui! Legal! Valeu, falou e tchau!